O que é o Xbox Series X? Boas pelituras, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez quero-vos falar de nova Xbox Series X que a Microsoft me enviou para fazer testes, para experimentar os jogos. Quais jogos? Mas tenho andado a experimentá-la durante estes últimos dias. Obviamente que é muito difícil e é impossível falar a fundo sobre a consola sem continuar a experimentar novos jogos e sobretudo jogos de nova geração. E neste ponto, e é por isso que eu tenho andado a adiar ou melhor desde o embarque, digamos assim, que não consegui fazer logo o vídeo experimentar jogos e é impossível porque como nós sabemos a Microsoft não lançou jogos de nova geração para fazer o showcase da sua própria consola e apogou-se aos third parties, aos jogos multi-plataformas o que é legítimo e agradeço imenso porque recebi uma série de jogos para testar. O problema é que a maior parte dos jogos, sendo eles para já cross-gen significa que estão disponíveis também na Xbox One só estão disponíveis na nova geração temos que falar futura geração que a consola ainda não saiu no dia de lançamento. Significa que ao correr qualquer jogo que eu tenha recebido neste momento estou a jogar em retrocompatibilidade e isso obviamente que não faz sentido não faz sentido estarmos aqui a dizer uau, grandes gráficos, 4K, HDR quando é mentira e a prova disso foi que o único jogo que corria porque os outros, alguns deles nem sequer estão bloqueados como o Assassin's Creed Valhalla só no dia de lançamento da consola é que está disponível esta versão em concreto que eu recebi o único jogo que eu joguei foi o Dirt Sync que saiu na sexta-feira e lá está para as consolas anteriores e para PC vai ser atualizado no dia 10 também com gráficos next-gen portanto com performance next-gen e isso era o que interessava para este teste portanto isto é já o ponto assente se vocês virem alguém a fazer uma review da consola dizendo que os jogos da próxima geração da Microsoft ou a correr na consola da Microsoft na Xbox One Series Xbox Series S a gente vai andar aqui que temos a enganar portanto na Series S e na Series X no meu caso a Series X é mentira porque tirando os jogos que foram atualizados como o Gears 5 que foi um dos jogos que eu experimentei mais o Força 4 e mais alguns títulos da Microsoft que foram atualizados eventualmente mas lá está isso é batota são jogos anteriores que foram simplesmente atualizados e acredito em malta que esta primeira vaga de jogos vai ser exatamente isso são jogos que eram da geração anterior vão levar competes em cima vão ficar praticamente vão ficar melhores obviamente e vimos isso com o Spider-Man na Playstation 5 em relação ao A4 o jogo é o mesmo simplesmente houve ali aquela atualização para jogarmos na Playstation 5 e o jogo é fantástico o mesmo acredito que o Gears 5 e o Forza Horizon 4 sejam igualmente fantásticos já o eram na geração anterior e agora ainda estão mais venidos mas não são jogos que vocês podem jogá-los na geração anterior portanto não é isso que se pretende há aqui portanto isto é um disclaimer que eu quero fazer jogos agora a consola em si meus amigos estamos perante obviamente matematicamente e no papel a consola mais poderosa do mercado não há dúvidas basta ver a sua arquitetura que a meu ver é bastante também semelhante à Playstation 5 portanto estamos aqui a olhar para os Teraflops os dois Teraflops que a nova Xbox tem mas tem a mesma arquitetura da AMD o RNDA2 o Zen 2 tem as mesmas memórias 16 GB de RAM tem discos SSDs nas duas consolas mas depois aqui há uma personalização cada uma das consolas trabalhou essa arquitetura de forma diferente e isso é o que vamos ver aqui as diferenças temos um Tera de disco o que me preocupa um bocado nesta geração é mais que suficiente na geração anterior quer dizer mais que suficiente salvo seja já tinha que fazer alguma gestão mas os jogos agora tendem a ser muito grandes e portanto é por isso é que a consola tem no caso da Xbox uma expansão externa muito prática é a Pug & Play um cartão um SSD por trás e vocês podem continuar a trabalhar é um problema mais delicado na Playstation 5 iremos ter a oportunidade também de falar na Playstation 5 mas pronto arquiteturas semelhantes não acredito que as pessoas vão decidir comprar uma Playstation 5 ou uma Xbox pela qual é a mais poderosa ok a Xbox é a mais poderosa mas depois temos que ver obviamente os catálogos de jogos etc mas no caso da Xbox a consola tem uma performance brutal nos jogos que eu experimentei obviamente jogos da geração anterior mas obviamente que quero destacar aquilo que eu estava mais excitado para experimentar que é o Quick Resume eu sei que as pessoas só jogam um jogo de cada vez mas nem sempre é assim portanto nem sempre nós gostamos de estar a saltitar entre os jogos e há algo que não se faz no PC e também não se faz no PlayStation 5 que é o Quick Resume que é vocês estão a jogar um jogo vão querem experimentar outro jogo correm e basicamente vocês depois do jogo estar carregado e ficar na memória obviamente não é algo automático a consola tem loadings obviamente loadings mais reduzidos alguns dos jogos eu não experimentei obviamente não dei a fazer contas mas tivemos algumas tabelas de pessoas que se dedicaram mesmo a registrar os tempos de loading de uma consola para outra da Xbox One X para esta Series X e às vezes há jogos que ganham um minuto minuto e meio é muita fruta em relação ao carregamento inicial quando os jogos demoram mais tempo mas depois do jogo estar carregado experimentar o Quick Resume e aparecer a mensagem a dizer em cima Quick Resume porque nem todos os jogos suportam não sei se todos os jogos da próxima geração vai ser regra espero que seja regra que a Microsoft obrigue os estúdios a colocarem o Quick Resume mas pronto nesta transição nos jogos que já suportam funciona muito bem e quando falamos do Quick Resume não é mudamos de um jogo para o outro e temos dentro do jogo não o Quick Resume significa que vocês estiverem a apontar uma pistola e a disparar se mudarem para outro jogo quando regressarem talvez a esse jogo é nessa sequência que vocês estão é um freeze mesmo e isso funciona e ainda bem que não foi só na teoria e no papel os jogos que eu experimentei e estou-me aqui a lembrar não registei mas fiz a alternação entre dois ou três jogos e funcionaram bem agora já nem me recordo quais é que foram sinceramente não andei aqui para dizer mas isso não interessa quais são os jogos interessa sim é que a tecnologia funciona para os jogos obviamente suportados e portanto eu espero que no futuro todos os jogos sejam obrigados a ter o Quick Resume que é basicamente algo espetacular ou seja estão a jogar um bocadinho num jogo pá e às vezes só pensar aí agora vou ter que carregar o jogo a posição botar aqui cinco minutos a carregar o jogo epá não vão só ali desanuviar às vezes é menos preciso desligar um jogo e experimentar o outro e basicamente fazem esta troca rápida obviamente que os jogos têm um loading inicial são mais rápidos mas são bem mais rápidos então que a geração anterior queria só frisar isso outra coisa que se falava bastante era que a consola levantava voo nos jogos todos os jogos que eu experimentei a consola é super silenciosa mas aliás neste momento obviamente estou a fazer penso que o download de um jogo a consola está ligada eu estou a gravar eu não ouço a consola e no início até me asseei assim a consola está desligada tinha que espreitar e ver não a luz está acesa e ver se a ventoinha em cima a funcionar portanto a consola é super silenciosa portanto é um dos aspectos que também queria destacar obviamente que uma coisa que a Microsoft decidiu fazer para esta consola é dar continuidade àquilo que tem vindo a fazer portanto não é uma consola que vá chocar que nos vá apresentar uma experiência a própria dashboard é a mesma melhorada mas digo-vos uma coisa eu só pedi uma coisa para a nova dashboard era a única coisa e tenho a certeza que vocês jogadores de Xbox pediam à Microsoft que era retornem a dashboard mais rápida que seca que era navegar tinha que andar ali de uns menos para os outros esta dashboard está super rápida a Microsoft fez realmente uma grande otimização não é só o poder da máquina agora é mais potente e então o menu entra mais rápido não há uma otimização geral e penso que vão beneficiar todos porque a experiência é a mesma a Microsoft já tem aqui um vídeo em que falei sobre a experiência da dashboard Microsoft dá continuidade mas também melhorou a experiência na consola anterior portanto na Xbox One vocês vão ter o mesmo HUD a mesma experiência os mesmos menus obviamente que vão ter mais menus mais opções na nova consola obviamente e depois outra situação da continuidade é o comando vocês se colocarem os dois comandos um ao lado do outro eu tenho aqui o comando anterior que é o comando que eu utilizo no PC os comandos são praticamente iguais ok em termos estéticos mas há diferenças e a principal diferença é esta camada esta proteção adicional que coloca relevo no comando faz aqui uma textura que obviamente o grip a forma como agarramos no comando ele não escorrega tanto o outro é muito lisinho e escorrega das mãos muitas vezes quando estamos quando o seguramos muito tempo e começamos a soar das mãos e o mesmo se aplica portanto aos gatilhos ok é basicamente um comando muito confortável eu gosto do comando sinceramente até aqui obviamente não sei se será o melhor comando vocês vão ver isso na análise da Playstation 5 obviamente que a Sony foi radical e transformou completamente o seu comando a Microsoft deu continuidade ao bom trabalho que já havia vindo a fazer aliás o comando continua sendo um dos melhores comandos de sempre para jogar a principal diferença no comando é o botão share que eu no unboxing não sabia não me lembrava para o que era este botão este botão do meio com a setinha e funciona muito bem vocês dão um toquezinho sacam um screenshot primirem a fundo começam a gravar um vídeo funciona bem a particularidade é que a Microsoft facilitou bastante o share e vocês podem aceder à app da Xbox no telemóvel e vão ter lá os vídeos podem sacá-los para telemóvel e fazer obviamente a distribuição para as vossas redes sociais for o caso obviamente quem trabalha vídeo não vai utilizar esse sistema para gravar vídeos eu não utilizo eu comprei como vocês sabem a nova Elgato a nova Elgato 4K já está montadinha portanto a partir de agora todos os jogos que eu gravar nestas novas consolas e qualquer consola que eu utilize também a Switch obviamente vai ser então com a nova Elgato mas pronto comando dá continuidade é um comando bastante robusto quem conhece o comando sabe a qualidade dele e pelos jogos que eu estive a jogar não desilude a única coisa que me deixa a pé atrás mas isso daí depois é como qualquer cada um decide o comando para ser wireless é pilhas vocês vão ter que voltar a comprar pilhas eu não tenho a certeza se já há baterias específicas portanto eu lembro-me que anteriormente vocês podiam comprar uma bateria recarregável eu sinceramente nunca mexeria muito com a Xbox One para as vezes que eu jogava como vocês sabem eu jogava a maior parte dos jogos do Game Pass no PC eu sempre usei Fio portanto e se tiver que usar Fio se ficassem baterias não me chateia eu não sou daquela obviamente que gosto da liberdade mas se tiver que usar Fio para me desenrascar não me chateia nada interessa-me é jogar os jogos outra coisa muito interessante é que se vocês não quiserem usar o comando podem usar o teclado e rato que eu experimentei mal fiz plug and play aquilo ligou identificou não me chateou nada começou logo a trabalhar na dashboard nos menus e portanto nos jogos o único que eu experimentei foi o Gears 5 e não me pareceu que tivesse delay qualquer problema eu acho que aquela tendência daqui a uns tempos quando os jogos multiplayer começarem a ser cross platform com Xbox Series X já não vai haver aquela separação de pessoal que joga numa consola ou outra com um teclado ou com um comando simplesmente as pessoas jogam como tiverem mais confortáveis não estou a ver obviamente as pessoas arvelharem a consola com um teclado errado mas quem quiser jogar certos jogos FPS por exemplo jogos estratégicos como agora o Gear Statics pode perfeitamente jogar com um teclado errado e isso é fixe era algo que já acontecia mas nunca nunca foi assim muito interessante de utilizar o teclado errado porque às vezes os jogos não estavam otimizados obviamente que nem todos os jogos vão suportar eu estive a experimentar alguns por exemplo o Search 2 o Dirt esses jogos nem sequer tocam são jogos feitos para comando ponto não dá para jogar pelo menos nesta altura outra coisa muito interessante nesta consola e isso é obviamente o Smart Delivery e isso está a causar agora a tão grande confusão que é termos os jogos mas enquanto a consola não sair oficialmente eu neste caso para estes testes não vos consigo não vos consigo obviamente dar uma opinião das diferenças como é que era um jogo old gen next gen porque obviamente o Smart Delivery é algo que veio dar uma pedrada no charco veio dizer às editoras deixem lá de ser gananciosas nesta fase de transição e pessoal que vos compre os jogos que saem um mês ou dois anos ou mesmo antes quando as pessoas atualizarem as consolas neste caso na Xbox deixem-nos fazer um upgrade de borla vocês estão a construir um jogo de cross-gen não estão a construir um jogo nova geração portanto não têm esse direito isto são palavras interpretações minhas obviamente não foi assim que foi dito mas eu acho que é isso que vocês devem pensar deixem lá a ganância de querer vender o mesmo jogo em duas plataformas num espaço de meses e portanto a Microsoft pelo menos nos dois anos nos jogos deles pessoais nos jogos first party garantem então se vocês comprarem agora um jogo para a Xbox One daqui a uns dois anos esse jogo vai ser obviamente transferível e jogam a melhor versão na consola eu acho que isso foi mais que uma funcionalidade foi um statement do Phil Spencer e é algo que me orgulho muito de vê-lo a fazer essa escolha que depois veio influenciar também a Playstation 5 também muitos estúdios obviamente se vão oferecer numa vão oferecer noutra se não era uma cegada e obviamente que temos então as duas consolas com muitos jogos a fazerem a atualização gratuita de uma consola para outra não são todas infelizmente mas muitos jogos e há uma boa lista de jogos que vocês comprem para uma consola ou outra através do Smart Delivery vão jogar a melhor versão na consola que tiverem portanto é impressionante depois obviamente que até aqui tínhamos que ter um PC com uma Nvidia uma RTX para termos efeitos Ray Tracing e estas duas consolas neste aspecto as duas são bastante semelhantes em termos de performance vamos ter então temos gráficos 4K e se os vossos monitores suportarem se vocês tiverem condições para isso aliás se os jogos suportarem 120 FPS eu acho que é uma brutalidade acho que não é necessário eu já fico muito contente com 4K a 60 FPS eu acho que é o pináculo daquilo que a gente precisa para jogar mas pronto 120 FPS se calhar só jogos muito rápidos e acho que só há um jogo que ainda não sei obviamente que vai oferecer 60 4K a 120 FPS que é o Call of Duty Black Ops Cold War mas esse sempre foi um jogo muito à frente o motor sempre foi muito leve sempre ofereceu experiências a 60 FPS nas várias edições dos últimos anos portanto nunca teve problemas vai ser um bom um bom teste há outros jogos mais simples indies mais simples em termos de arquitetura o Ori por exemplo vai correr também a 120 FPS e mais um outro jogo por exemplo Devil May Cry vai ser um jogo em que vocês podem optar para jogar 1080p a 120 FPS julga esse e há outros jogos ou então jogam a 4K mas a 60 FPS pá aquilo que a gente quer é isso mesmo portanto eu prefiro jogar maior resolução do que obviamente melhor performance lá está mas os jogos agora têm esta opção de performance ou gráficos e vocês têm essa opção de escolher e isso é que é fixe cada um joga como quer cada um joga se quer gráficos mais bonitos ou se quer o jogo mais fluido portanto é isso lá está no caso do Dirt experimentei-o essa opção instalar não faz nada porque o jogo não está atualizado ok fica assim só aqui uma ressalva não vale a pena estarmos a usar como exemplo enfim e isto não me querendo legal mais é a minha pseudo review eu não faço reviews de hardware como vocês sabem mas tinha que vos falar obviamente da minha experiência com a consola e por aquilo que eu vi é uma consola que está aí para as curvas vou testar vários jogos já de cross-gen digamos assim de multi-plataformas na Xbox Series X a Microsoft não tendo jogos first party teve obviamente a atenção especial em reunir o máximo de jogos de lançamento numa parceria com as várias editoras e de oferecer aos jornalistas oferecer se ou seja de fornecer aos jornalistas então uma série de títulos third party para podermos jogar então na consola e obviamente que eu agradeço incluindo o Assassin's Creed Valhalla o Falconer sei lá uma série de títulos que estão aí para jogar Watch Dogs também lá está Watch Dogs é um dos jogos que eu joguei mas o jogo está tão old gen eu olho para este jogo e estou a jogar na Series X a versão Xbox One em retrocompatibilidade e eu digo não não é isto que eu quero então para isso eu vou ligar a consola anterior e jogo lá mas pronto era um dos jogos que eu já poderia ter começado a trabalhar e trazer-vos aqui a review que o jogo já saiu obviamente mas vamos ver se eu ainda trago que são jogos open world vais focar ali com Assassin's Creed enfim vamos ver mas pronto só sai a patch no dia 10 e é a partir daí que a gente vai experimentar esses jogos por isso também não se admirem muitos dos jogos que atualmente eu até já os tenho alguns não os posso jogar ainda porque não saiu a patch as reviews vão sair mais para a frente portanto vai ser esta transição estranha e vamos andar aqui até ao Natal durante dezembro obviamente a mastigarem destes jogos todos de lançamento porque são muitos são duas consolas a serem lançadas cada consola tem uma série de títulos alguns são obviamente cross platform mas há alguns muito exclusivos do lado da Playstation 5 e isto tudo misturado e depois ainda temos alguns exclusivos também no PC que vai aqui trocar um bocadinho as voltas aqui a minha capacidade de produção portanto ficamos já com esta primeira opinião se vocês comprarem a Xbox Series X a Series S vão ficar vai ser uma consola mais barata muito bonita mas depois vão ter aqui alguma dificuldade em correr os jogos todos a 4K com aquela performance toda porque esses specs da consola é bastante inferior ou pelo menos inferior à Series X e é equivalente mais à geração anterior à One X é uma consola brutal porque a One X continua a ser uma grande consola mas obviamente que a Series X é o pináculo da nova geração e é essa consola que devem apontar então se vos for possível e portanto estou preparado para abraçar obviamente a próxima geração da Xbox estou bastante curioso estou mais que tudo ansioso para os estúdios da Microsoft começarem a deitar cá para fora todos os seus jogos e eu estarei cá obviamente para acompanhar malta digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado a todos por assistirem pedia-vos muito mas muito se virem este vídeo até ao fim obviamente que deixem o like é muito importante o like comentem também falem comigo que eu vou tentar responder a todas as mensagens e se és novo no canal subscreve que vai haver muita mas muita coisa na nova geração obrigado a todos por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço um grande abraço Obrigado.